Sempre às seis horas da manhã, no Largo do Maracanã, eu ouço com emoção Uma mensagem do ensino, da igrejinha do divino, dirige ao meu coração E quando escuto badalar, pois que na pobre passar, adeus a dois sonhos meus Que com graça e singeleza, no seu pisar de princesa, vai postar-se aos pés de Deus E o que mais me encanta, é ver que essa vida santa A outra santa imporá, sem saber que apaixonada Aos seus pés a joelhada, minha alma vive a rezar Adeus, a que tanto quero, que ocultamente venero no altar do meu coração Faça por mim a igrejinha, que nunca, nunca adivinha Meu amor sem remissão Amém Amém